Opa, de novo cara? Opa, foi mal pessoal, de novo aqui, eu estava distraído, mas vamos lá, vamos ao vídeo. Hoje a gente está trazendo aqui no Oferta da Semana um modelo que quem conhece relógio sabe do que eu estou falando. É a linha Long Life da Sepolos. Vou estar colocando ele aqui no curso para vocês darem uma olhada melhor. Esse modelo aqui, ele é todo em aço inoxidável, possui um fundo preto com esse detalhe desse ponteiro de segundos vermelho. Ele é 10 ATM, a resistência dele, ele suporta 10 ATM de pressão, a prova d'água. É um relógio simples, elegante e que você pode usar o tempo todo. Ele se encaixa perfeitamente com qualquer estilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o modelo, deixe aí abaixo nos comentários, pode mandar direto para a gente também. Estamos à disposição para tirar todas as suas dúvidas. E marca aqui embaixo aquela pessoa que você acha que vai amar esse modelo. Até mais pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.